Salve, galera! Beleza? Hawking Minari! Estamos aqui para mais um capítulo da nossa série do Zero Tech Extinction. E galera, no capítulo de hoje vamos tentar pegar aqui o artefato que fica na caverna aqui do deserto. Eu nem sei qual é o nome dele, quando a gente for pegar lá a gente vê qual é o nome dele. Bora fazer essa caverna aí. O Chaco falou que tá sem vida aqui, deixa eu só dar uma curada no espinho dele. Rapidão aqui. Beleza, bora então. Eita, tem bastante dupeura, né? Deixa eu tomar bastante dano de retorno. O Golem também. É, com um monte de Spino, acho que dá para matar o Golem de boa. Beleza. Vai Golem. Esse vai Golem é chato, né velho? Olha esse aqui. Tencou pra caramba, velho. Beleza, então bora fazendo aqui, velho. Essa caverna é bem aberta. Eu vou colocar todos os Golem não, velho. Demora muito pra matar esses Golem. É muito Golem, hein? Não, só passa por ele. Nossa, mais Golem. Caraca, velho. Vou dar um Gum aqui, porque ele é... Mais Golem. Nossa, bastante Golem mesmo. Dá pra não se bugar, hein? Dá pra não se bugar, hein? Essa caverna inteira lotada de Golem assim? Uhum. Eita. Mas Spino pô, velho. Pensei que o Xperia estava muito alto e não ia mais upar. Até que upou. É que ela tem uns coisas muito boas. Hummm. Nossa, ela é bem aberta, né? E aí, Golem. Ela fica andando em duas patas. Ó, bom que tem uma Aguinha aqui pra dar um Buster, hein? Hummm. Nossa, velho. Que grande essa caverna. A estamina acabou, gente. Do lado um Golem. Isso vai pesar rapidinho aqui, né? Hummm. Eu também já tô pesado. Cuidado com os itens que vai jogar Flavio. É. Joga o Polímero fora. Pesa muito. A gente tá levando metalzinho, galera, que... A gente vai ver se consegue fazer aqui a Cryo Freer, né? O resto dos itens tá comigo. Por isso que eu não consigo andar. Não, acho que é só andar. Não tem, tipo, nenhum segredo aqui. Me lembra o caminho da Ascensão, né? Da ilha. Eu já tô achando que eu tô no Skullshed. Só meio aberto com os Bugly Tech assim na parede. Aperto com os Bugly Tech mesmo. Aham. É mó massa essa caverna, né? Ela tem uns... Uns buracos onde você pode olhar o lado de fora. Do mapa. Aqui mais a Artupleura. A Artupleura cada tapa que eu dou nela volta uns 70 de dano, velho. Mais ou menos, acho que 10% do dano que você causa, né? Tá mais Golem ainda. Ai! E os drops, velho? Isso aqui. Ah, aqui tem uma passagem pra direita e uma pra esquerda. Deixa eu ver. Essa direita aqui tem um cara que tem drop, velho. Então, vou lá ver. Ia achar uns itenzinhos, né? Um bondo de caverna é item. Não tô achando nada. Achei Golem aqui, mas... Artefato não. Eita. Voltando pro lado, normal. Esses Golem tão batendo forte, hein? Isso é muito chato, né? Nem aqui atrás escondidinho, não tem? Eu vi, não. Tem nada. Talvez spawne aqui, mas não deve ter pra um lado. Nossa, a pedrada dele é criminosa, velho. Sai, Golem. Ainda mais 100 de dano essa pedrada, velho. Tá maluco. Bora, bora, velho. Talvez ali, ali naquele lugar meio técnico. Tá lagado, né? Talvez aqui tenha alguma coisa. E aqui, ó. Aqui embaixo, não tem escondido, não? Tanto que tem aquela carinha de drop escondido, mas não tem drop. Mas queimou outra vez pra formar um polímerozinho. Eu tava dropando o Prime, porque eu tava pesando. Assim sim, mas tipo... Vim focado em formar um polímero, sabe? Assim mesmo, o Tiago falando que tem sozinho. É... 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 Do nada ele virou na minha direção. Bora, bora. É porque... Tem passagem, passagem é por aqui. É por aqui onde eu voltei pra... Só fui matar o bicho daí. Hum... Tu enganou nós, Tiago. E... E... Nossa, mas ele não tem cara que ia por aqui. Parece que não tem passagem, né? Aham. Olha, o espírito vai rápido, ó. Olha, tem caprosuco aqui. Ah, a caverninha é espertinha, né? Pra te desmontar. Toda a cavernadora aqui é desmontadora, percebeu? Aham. É por aí daquela dificultada, né? E percebeu que os bichos de desmontar surgiram todos juntos. O que que tem aqui nessa água? Ó, tem mais caprosuco. Se parava, o que pode pensar... Antigamente ele já nem tinha o dinheiro que desmontava e nem que roubava. Eles botaram tudo na mesma PC. Foi tudo seguido mesmo. Tudo que saía... Olha um drop aqui na Europa. Vamos limpar aqui em volta. Tem um golem atrás. Eu canco o golem, mas vai. Pega logo, que ele dá no outro canto. Hawking, você não viu? Tem que matar os bichos em volta, né? Eu vou pegar os outros bichos me matem. Não é só o golem que mata. Beleza. Mas o golem me dá 1 de 38. Tem outro golem de pistola. Aqui e uma pistola. Eu já peguei aqui. Bora. O que que veio? Uma pistola e um... E um... Estela de anquilo. Hum... Entendeu? É BP? É pra cima. Hã? Como assim? Se eu não estiver enganado, é pra cima. Mas eu posso estar enganado. Ai. Tem nenhuma cara que é pra cima. Nossa, o meu espírito para pra fazer o número 2 do lado do golem. Esses mini golem é fogo, velho. O tapinha até que não dói tanto, mas... Tá pedrado aqui de jovem. Tá pedrado assim por 38, cara. Isso porque é nível maior. Olha aqui o artefato. Já? Já? Já. Eita. Eu falei que era pra cima. O tapa veio do outro lado. Nossa, mas eu só tinha um dropzinho só. Eu acho que para frente tem mais coisa. Caraca, que artefato bonito. Querido mesmo, hein? O artefato todo mundo. Oi, galera. Artefato do caos. Top, hein? Ele respawn ou não? É um por vez, né? Porque ele fica do lado onde invoca o... Onde é que tá o terminal pra não fazer as praias frio? Ali na frente ali, ó. Tá vendo aqui o negocinho azul bonitinho ali? Entendi. Pô, eu queria mais... Queria mais loot, velho. Só um lootzinho desse aqui é muito... Muito valente. Trouxe material pra duas, hein, Raul. Ah, beleza. Quero duas. Talvez... Talvez, Raul que esteja na água, né? É por isso que tinha os bichos na água? É. Mas será que ela afunda essa água aí? Ou é só aquele negocinho mesmo? Hum... Vai ter que matar o Goliath que tá vindo atrás da gente, ó. Nossa, mas tá tão longe de terminar. Será que ele chega aqui? Olha que bonito esse lugar. Caraca. Pai, aqui sim parece o lugar da ascensão. Aham. Joga aqui dentro aqui, ó. Hum... Summon desergetita. Nossa, não tá nem traduzida essa parte. Calma aí, diabo. Hortifato do caos, ceração corrompido, gala flamejante, pé de crocodilo. Aham. Aham. Não tem grana. Mas é então. Beleza. Vamos craftar aqui, galera? Ó, aqui tem uma nota. Acho que é tec essa nota, né? Uhum. 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 Minha nota é tec. Mas dependendo de sua ditadura muito respeito, talvez eu lhe até pena quando for fazer ele pegar a tec e entrar. Ó, fiz as duas aqui. Beleza. Só se colocar para você abrir. Hum, não dá mal. Será que a corujinha não fica aqui, não? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aí. Desmonta aqui. Ih, desmontou. Passei. É, 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 é. Mas dá para colar os bichos aqui onde a gente vai. Uhum. Só essa parte que acho que ela fica. Ai, meu Deus. Ela voou, ela voou três passos e desmontou de novo, velho. Uhum. A gente vê a carne e bora dentro dela aqui. Uhum. 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 Naquele lugar lá para baixo, que tipo, quando eu falei que era para subir isso. Ó, já spawnou aqui o Ortefato. Alguém pega mais um, hein? Ah, eu vou pegar. Aí. Que Ortefato bonito aí, mano? Se alguém souber aí, galera, onde fica alguns drops bons aí, quem gosta bastante de Extinction, ó. Deixem nos comentários aí, que aí a gente volta aqui para farmar, sei lá. Tá meio azul aqui, o que é isso? Eu tô tentando ver se ali em cima tem, mas não deu certo. Eu procurei tudo. Eu procurei com a Corina e tomei dano de queda, velho. Eu tô pegando alguma coisa estranha, peraí. Não, só um pulinho de nada, velho. Eu pensei que nem tomou dano de queda. Isso aqui eu tomo certeza, velho. Eu tô pegando uma pulinha, velho. Eu tô pegando o mesmo estilo ou coisa assim que eu falo ali, ó. Onde? Aqui, ó. Pra minha frente. E aquele pedaço ali pra baixo, sem seguir aí que ela atirou uma coisa. Tem que testar se a proibu jogou aqui, tem que ir lá em cima? Vê. Aí tem que matar os dois golems. Dois? É... Mata... Vou matar ao mesmo tempo que aí, né? Tenta bater ao mesmo tempo que mata os dois de uma vez só. Moba eles aqui. Cuidado com os morcegos ali, tá? Por isso que eu vou voar pra vocês de volta. Deu? Deu. Tá atrás esse bicho, hein? O que é isso que eu tô fazendo? Onde? Será que a gente consegue botar na pokebola, subir e já... E botar de volta? Querem explorar lá? É bom, né? Foi tão rápido a caverna. Oh, mas tá chovendo bicho, velho. Guarda os espinos, mas não esquece de tirar o loot que tá dentro dos espinos, né? Que loot? É, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Aqui é o filtro na minha mão. Pronto, posso subir? É estranho. Tem canto que dá pra voar, tem canto que não dá. Não tá. Não vai de cruja, não. Não vai de cruja, não. Arthur, Arthur. Então. Ah, velho. Você agrou o bicho? Relaxado. Eu tô aqui embaixo ainda, velho. Nossa, a Gabi me suou, velho. Arthur, deixa que você testa. Tua grana está abaixo. Ah, sim, mas se os bichos eu tomei uma guspe do ortupleiro e quebrou toda a minha madura. Cadê minha coruja agora? Sim, mas você pode ganhar pra deixar o grana pra baixo. Não, mas depois que eu já tinha saído, não. Tua grana está aí na pontinha. Ah, tá. Vai por espina agora? Não, eu já tô de espina. Acorda, acorda, acorda. Oh, me solta, me solta. A Gabi me levou embora no ralto. Na espina? Eu tô de cão da lua. Não, alguém me levou no ralto. Nossa, eu vou ter que curar uma espina aqui. Tá, cortezinho aqui, rapidão, galera. Beleza, curei o bichinho aqui. Dá uma passeada aqui pra ver. A gente acha alguma coisa boa por aqui, né? Já falou que parece que achou um drop aqui. Tem em cima aqui. Eita, parece que tem maragamina aí. Ah, tem uma rampinha. É só continuar por aqui, ó. Ah, tá. Entendi. Sobe aqui. Nossa, ele não sobe aqui. Eita. Onde tá? Aqui em cima? Uhum. Onde é a Gabi ou você que tá vindo aqui? Ah, aqui. É o hog. É o hog. BP de calça camuflada e BP de arco. Um dropzinho bem... Pô, aqui parece que tem uma coisa esquisita, mano. O quê? Olha aqui. Parece uma passagem. Onde? Não. Não tem não. Acho que era só esse aqui mesmo, esse dropzinho aí. Mas deve ter uns drops escondidos por aqui, velho. Tem um vermelhão por aí, né? Já pensou? Então. Tem umas coisinhas boas. Não. Não. Aham. É, só essa subida mesmo. Beleza. Aquela saída da cela, né? Para não tomar dano de queda. Não tem nada. Por aqui não tem nada? Não tem. Nem a volta mudou. Vê se não tem uma coisa ali, não? Não tem não. Em cima dessa pedra aqui também não tem nada? Tá com carro, consigo ver? Não vou conseguir. Os bichos que também tá a canela. Eu vou ir ver. Ai. Em cima de qual pedra, Hulk? Essa pedra aqui tá meio suspeita. Dessa do meio aqui? É. Você não acha meio suspeita? Não tem nada não. Não tem nada. É que tá suspeita, tá velho. Tava com uma cara de drop. Tu é? Aham. Assertar minha roupa aqui. Ah, tá. Eu... Eu consigo... Eu consigo... Eu consigo em cima do... Espino, velho. Deixa eu matar a... E eu não levo no jato a... Ele dá mais dano, né? Na ortoplora. Aham. Bem mais dano. E não tem retorno. Aqui acho que deve ser tipo... Possíveis spawn. Sei lá. Spawna dois por vez. Mas aqui também deveria ter, sabe? É, mas aqui parece que é bem de boa. Vim de Managamir, né? Tipo, pra formar drop. Você sair correndo por aí, pulando. Porque tem muito espaço pra ele então. Acho que é bem de boa, sei lá. Ficar pulando e tal. Outra nota tech aqui. Eita. Ih, Raul que entrou na minha frente do meu jato. Deixa eu bater dano dos bichinhos aí. Nossa, é muito dano que dá o negócio. Tipo, esse Tigre 114 é um... Muito, muito dano. A velocidade que ele bate é mais... É tipo o raio do dragão, só que mais forte ainda. Deve ser o dobro da velocidade dos tics do dragão aí. Deve ser o dobro da velocidade dos tics do dragão aí. Em busca dos drops. A gente foi pra cá? Eu tava olhando ali embaixo também. A gente foi aqui? Foi, né? A gente já vistoriado isso daí, né? Ai, meu Deus. O que foi? Não. Aí é onde foi... Foi aliás e tinha um drop. Aquela... A saída nossa é essa daqui, ó. É, mas vai que spawnou, né? Então, foi até o fim, olha. Uhum. Deve ter mais por aí, mas a gente não tem noção onde, né? Ou não, né? Ou aqueles dois tem chance de vir vermelho ou amarelo. Que eu somente onde tem amarelo, ele fica amarelo, né? O bom é que os capros não atacam. É, se ele te pegar, ele vai tirar, Tiago. Aquele capro ali. Porque eu acho que do maragamilho ele tira. Só isso é tomar cuidado, né? Porque na água aqui tem, então... Eu sei que as minhas amigas me enxeram em cima. Deve ficar esperto só isso com o maragamilho, né? Porque tem... Tem uns bichinhos aqui, né? Ele é pato. Nossa, tem pato nesse cavernão. Tem pato por tudo nesse mapa. Onde tiver água tem pato. Lá no gelo tem muito pato também. Você saiu da onde? Ó, tá brilhando um pouquinho essa água aqui, não? Não tá, não. É o Bogutec. Hã? É o brilho dos seus olhos, mano. Beleza, então. A gente tá na finalzinha aqui da caverna já, né? Da volta. Cara, os cachorros não param de latir, velho. Meu Deus. Nem um vermelhinho, né, velho? Um azul e dois amarelos, velho. Mas tem tipo meio cantinho incerto que a gente teve aqui. Então, talvez o do vermelhinho pode tá... É, mais vezes a gente vai vindo aqui, né? Explorando pra ver se... Nossa, tem um monte de bicho aqui já. Nem pra isso que a gente matou ele. O que é isso aqui? Nossa, eu tô pisando agora. Isso deu um monte de daninha. Eu falei, o que tá acontecendo? É, eu fui pra trás. Eu tava indo pra trás, tipo. Corre. Corre. Beleza, galera. Esse foi o vídeo do Artefato do Caos. Então, se curtiu, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi também. E é isso aí. Valeu, falou. Fui.